Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Então, hoje vamos ter um vlog de viagens, como vocês já viram aqui Tô uma menina muito viajada Que coisa absurda Eu sei, não deixem comentários sobre isso Vou comer por vocês, tá? Eu faço de melhorar isso por vocês Hoje a gente vai sair, eu tô aqui com a minha mania Meu cunhado O meu cunhado é muito top E não esqueces de deixar o comentário Se inscrever no canal, deixar o like Dois mil anos depois Amore 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 É o bichão mesmo, hein, doido Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Apple pen, pineapple pen Pen, pineapple, apple pen Amore 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 Bem louco Acertou, miserável Uma hora depois Uma hora depois Não vai comer primeiro Hummm Porra, minha Carfetaria Vai desaparecer, tá bom Você não faz um barco aqui às 12 horas? Sim, em que horas são? Eu tô passada, chocada Bem louco Não vamos levar na festa Não sei uma festa Um jantar Não vamos levar Não vamos levar na festa Não sei uma festa Um jantar Vamos no bairro novo Algo assim difícil Vamos pro Porto Vamos pro Porto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu já falo, baby Vamos lá 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 Aproveitar agora uma viagenzinha Vamos lá 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 Vai tão bonita, querendo tirar a minha Vou rir Para papaiá Para-ra-ra-ra-ra-ra Para-ra-ra-ra-ra Para-ra-ra-ra-ra É a tristeza em muitos ovan kits Eh, batamana, queremos tirar a mulher Vai ter a rádio, queremos tirar a rádio Uh, 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 vai rir Falling my records, it's a label Elas inventam, coisas só pra não me ver contigo Elas inventam, a porquê quer me ver a beijar Mas me dando parte do capiro Elas inventam, mas não conseguem Separar o que Deus uniu O tu, 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 tu Esse é dor de cotovelo Vai dar malé, queremos tragar uma mambué Mas vai dar malé, queremos tirar a mulher Vai dar malé, queremos tirar a rádio Uh, ó, uh, porquê Eh, batamana, queremos tragar uma mambué Eh, batamana, queremos tirar a mulher Vai dar malé, queremos tirar a rádio UMG, UMG Universidade ser Esqueça a Antin, linda Jolie Os melhores lábios estão em África Me chamas Ida, não vou te pôr na minha tática Estática fica quando estás na minha área Reiras amargo, mas tu és doce de pipitanga Exame, girl, tu nunca serás kid Tipo quando o nosso love é fixo Bem, não ligo, pensa As bitches falam no fundo, querem ser igual a ti Tu sabes como tu não é ninguém Para o fã tu és que não te tratam bem Não tratam bem, és linda e que muda em chinês Será que vês que tudo que procuro tens? O lixo vira arte na mão de quem tem talento Mas sem ti, podes querer o eloquência Eu me alegro quando estás aqui Eu fico tão feliz que eu até danço o pintinho